É, eu estou examado. Como é que fez o quê? Eu acho que o Ogro nem entendeu. Esse é o Bola nem entendeu. Deixa eu falar aqui com o Zampa. Então, Zampa, quanto é que está o jogo aí? Ô, Zampa, minha internet caiu aqui. Botou o Pelo 3G. Quanto é que está o jogo aí? Cara, fica loprando o Zampa, velho. Deixa o Zampa, porra. Deixa o Zampa, velho. Fala, CSA, amigo. Como é que você está, velho? Tchau, tchau.